Agora são oito horas e quatorze minutos, vamos falar sobre o cenário político, chegou a hora, vamos conversar com o Cláudio Gonçalves Couto, cientista político e coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas. Olá Cláudio, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem. Cláudio, vamos falar aqui da notícia deste fim de semana, que foi a morte do ex-capitão da PM Adriano da Nóbrega, acusado de chefiar a milícia, escritório do crime. Ele foi morto pela polícia baiana neste domingo e ele temia ser alvo de queima de arquivo. Quem está dizendo isso é inclusive o advogado dele, o Paulo Emílio Cata Preta, e diz que avisou do medo de que a polícia quisesse matá-lo e não prendê-lo. Ele teria falado exatamente isso. Polícia quer me matar, não prender. Bom, a gente sabe das ligações que Adriano tinha com o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, inclusive Flávio Bolsonaro tinha já apresentado uma moção de louvor para Adriano em 2003, em 2005 concedeu a medalha Tiradentes a Adriano, tem também a nomeação da esposa do Adriano como assessora do gabinete em 2007, e por aí vai, ligação muito estreita com o atual senador Flávio Bolsonaro. Então, deputado estadual, como é que você está vendo esse caso, hein? É bastante complicada essa situação, né? Parece que foi queima de arquivo mesmo, Cláudio? Olha, é difícil saber exatamente sobre isso. A gente precisa ter mais informações ainda sobre o que foi a operação policial. Inclusive, se essa operação policial, por exemplo, foi alvo de algum registro, por exemplo, de imagens pela própria polícia. Muitas vezes a polícia faz esse registro de imagem. Seria importante que houvesse isso, sobretudo numa situação politicamente delicada como essa. Agora, eu acho que o grave disso tudo, acho que você apontou muito bem, são os laços sempre muito mal explicados da família Bolsonaro com as milícias no Rio de Janeiro. Não só a homenagem, empregar a esposa, empregou também a mãe do miliciano que foi morto agora no gabinete do Flávio Bolsonaro, homenagens feitas não só aos milicianos, mas à própria milícia como forma de organização, tanto o Flávio Bolsonaro como seu pai já disseram que as milícias eram, na realidade, coisas muito positivas. Enfim, vizinho de miliciano, foto com miliciano, é muita coisa junta. E aí esse governo realmente se complica. E como se não bastasse tudo isso ainda, essa coincidência incrível de que o único vereador do PSL na cidade desplanada, na Bahia, era o dono do sítio onde estava o miliciano. Então, além de tudo, coincidências incríveis se a gente tomá-las simplesmente como coincidências. O vereador não sabia, né? Segundo ele, não sabia que estava lá, né? Pois é, eu vi um comentário divertido, uma pessoa falou, vai ver que era Airbnb, né? E aí ele alugou, sentiu pelo Airbnb, aí não tinha como saber mesmo. Ai, que horror, mas vamos lá, Glauco. É bem possível, né? Mas, Cláudio, ontem também a gente teve aí a informação de que o Ministério da Justiça, na verdade, a Polícia Federal teria sido comunicada, né? A Polícia Civil do Rio de Janeiro havia emitido um alerta ali por conta da situação na Bahia de que o Adriano da Nóbrega estava ali sendo perseguido dentro da operação que era feita ali e a Polícia Federal em tese sabia. E a gente tem também a informação, né? Isso já faz algumas semanas, que quando foi feita ali a lista dos criminosos mais procurados do Brasil, Adriano Nóbrega não foi incluído ali pelo Ministério da Justiça à época. Isso foi bastante questionado, inclusive, mesmo ele sendo um líder de uma organização criminosa, estando foragido há mais de um ano. Na sua avaliação, o ministro Sérgio Moro deve explicações aí em relação a esse caso? Eu creio que sim, porque é realmente muito estranho que o chefe da principal milícia do Rio de Janeiro e as milícias, nós sabemos, são um problema muito grave no Rio de Janeiro. Se essa é a principal milícia e ele era o principal chefe da principal milícia, é óbvio que essa é uma pessoa que precisaria ser muito procurada, precisaria estar, necessariamente, entre os mais procurados do país se nós consideramos que o problema de segurança no Rio de Janeiro é um problema grave. E considerando que houve até uma intervenção federal no Rio de Janeiro no ano retrasado, bem, deve ser um problema bastante grave mesmo. Então, é realmente muito estranho, considerando esses vínculos, essas ligações entre o bolsonarismo e as milícias. E o ministro Moro, o ministro do governo Bolsonaro, achar que esse miliciano tão importante não devia ser procurado, ou não devia ser entre os mais importantes, isso realmente causa uma estranheza profunda. Eu acho que o ministro deveria explicar isso ao público. Agora, Cláudio, você tocou num ponto também que é bastante importante. Será que não existe aí as imagens da polícia militar atuando neste caso? Porque, ao que parece, a polícia está falando da versão de que houve reação por parte de Adriano. E o advogado, numa entrevista, inclusive, que ele concedeu para a imprensa, inclusive aqui para a Folha, ele estava dizendo o seguinte, que conversou com a mulher do Adriano e que a mulher do Adriano disse que ele não estava armado, enfim, que há alguns dias não estava armado de jeito nenhum, ele estava fugindo sem capacidade de resistência. E ela falou isso aos prantos, chorando, para o advogado. Por isso que você também está tocando nesse assunto, nessa questão das imagens? Eu, honestamente, acho pouco provável que um criminoso como esse, que era um matador de aluguel, um sniper, que ele não andasse armado, mesmo for agido. Isso eu acho muito pouco provável. Agora, também me causa estranheza que, sendo ele oriundo das forças policiais, alguém que sabe como funciona a polícia, que ele tivesse reagido a uma tentativa de prisão. É claro que a gente poderia dar uma interpretação quase cinematográfica da história de que ele pode ter calculado, bem, já que eles vão me matar de qualquer jeito e vão me matar mesmo depois de preso, e há declarações atribuídas a ele pelo advogado nessa linha, ele pode ter falado, bem, morrerei resistindo. É possível. Mas, acho também que faria muito mais sentido para ele, num primeiro momento, tentar se entregar, não resistir, para ter uma chance de sobrevivência. É tudo muito nebuloso ainda. Acho que faltam informações sobre isso. E, claro, a gente não está falando de uma operação que foi perpetrada pela Polícia Rio de Janeiro. Ela ocorre no âmbito da Polícia do Estado da Bahia. E, muito embora nós falamos que as polícias têm uma lógica interna de corporação que independe dos governos, é, de qualquer maneira, uma organização diferente daquela organização a qual esse policial já esteve vinculado, que era a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, acho que há muitos pontos ainda a esclarecer, tanto dos vínculos desse miliciano com a família Bolsonaro, com o próprio PSL, com esse elemento muito forte, que é o vereador do PSL, o único vereador do PSL no município, sendo o proprietário do sítio onde ele estava foragido, e também o fato de a gente não ter, pelo menos até esse momento, imagens da operação. Seria muito importante que a Polícia da Bahia viesse a público e desse informações a esse respeito, dizendo se há algum tipo de imagem. E ainda uma última coisa. Se ele dava como certo que acabaria sendo morto, e essa é a afirmação que faz o advogado dele, será que ele não deixou alguma carta, testamento, algum tipo de relato a respeito da situação? Eu acho que seria muito provável que o tivesse feito. Seria interessante saber se há algo desse tipo também. Muito bem. Claudio, a gente gostaria de continuar conversando com você. Tínhamos vários outros temas, mas é que está tendo um golpe presidencial em El Salvador. A gente vai ter que falar sobre essa notícia. e voltamos com você numa próxima oportunidade. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer. Igualmente. É um grande prazer também o meu te ouvir nas minhas férias aqui com o Glauco. Gostei bastante. Muito obrigada, Claudio. Até a próxima, hein? Obrigado a vocês. Até a próxima. Falamos aqui com o Claudio Gonçalves Couto, cientista político e coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas da FGV. E aí E aí E aí E aí E aí